Os consumidores que quiserem concorrer ao prêmio Liquida DF 2013 tem de 8 horas da manhã às 18 e até o dia 20 desse mês de setembro para concorrer aos prêmios do Liquida DF 2013. Os prêmios serão entregues na sede da Confederação dos Dirigentes Logistas, a CDL que fica lá no setor comercial. Bom, fizemos uma matéria especial, é claro, sobre o Liquida DF 2013 que realmente chama a atenção aqui de Brasília. Veja. Incentivar o comércio em um momento em que não se tem datas comemorativas ou eventos que fomentem a economia. Este é o objetivo do Liquida DF. Promovido pela Câmara de Dirigentes Logistas com apoio do Governo do Distrito Federal, Rede Card, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, o evento de lançamento da campanha 2013 ocorreu no restaurante Coco Bambu. São mais de 9 mil pontos de venda localizados no plano piloto, cidades satélites e em torno. A cada R$ 25,00 em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer a 5 caminhões de prêmios e a um Renault zero quilômetro. A expectativa é que se venda mais de R$ 200 milhões em 10 dias.